Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Tapo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a experiência e trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje, vamos começar aqui com o Lincoln. Muito bem-vindo, Lincoln, e obrigada por ter topado nos considerar essa entrevista. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui passando um pouquinho dessa rotina de estudo, de concursos. O meu nome é Lincoln, eu sou daqui de Maceió, Alagoas, tenho 31 anos, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal daqui de Alagoas e, atualmente, ocupo cargo de perito papiloscopista da Polícia Civil de Pernambuco. Olha só que coisa boa. Então, você já vem da carreira policial, né, Lincoln? A próxima pergunta ia ser se esse fosse o primeiro concurso, mas, pelo visto, não foi. Quando foi que começou a sua trajetória no universo dos concursos públicos? O concurso, ele chegou para mim quando eu estava mais ou menos no quinto período da universidade, quando saiu um edital da Universidade Estadual de Alagoas, onde eu tinha pouquíssimas experiências em concursos. Eu tinha feito já outros concursos, muito assim, como a maioria faz, né, tipo, atirando para todos os lugares, sem muita técnica, sem muita metodologia. E, na época, não tinha também essa gama de concursos, de cursinhos, né? Então, a gente era muito, cada um por si ali. E eu estudei um determinado período no pós-edital para um cargo de nível médio, nesse concurso da universidade, e acabei logrando êxito. Então, ali, eu tinha meus 22 anos, foi o primeiro concurso que eu passei. E aí, acho que foi em final de 2015, eu tomei posse nesse concurso, iniciei ali as atividades, e me desdobrava no horário da manhã. Eu estava na universidade, no horário da tarde. Eu trabalhava, que era um concurso de 30 horas semanais, e no horário da noite, eu continuei estudando, avisando outros concursos. Eu comecei a estudar e olhar um pouquinho as áreas que eu queria trabalhar. E aí, a carreira policial foi uma área que eu, de cara assim, já me identifiquei. E fui estudar um pouquinho mais sobre alguns concursos que estavam para sair. E, quando eu estava mais ou menos um ano no serviço público já, saiu um concurso para a Polícia Civil de Pernambuco. Eu nunca tinha feito concurso para carreira policial. Então, só por aí já era um desafio. Eu não sou da área de direito, eu sou engenheiro agrônomo. Então, não tinha familiaridade com diversos assuntos que a gente encontra no concurso de carreira policial, que são disciplinas de direito penal, direito administrativo, direito constitucional, processo penal, informática também, que eu não tinha muita familiaridade. Então, eu comecei a estudar de maneira também muito amadora e no pós-edital. Escolhi o cargo, para ser sincero, não pela atribuição do cargo. Eu fui olhar o edital e ver as disciplinas que eu tinha mais familiaridade e acabei escolhendo o cargo de perigo de papiloscopista. Hoje, eu sou completamente apaixonado pelo cargo. Então, isso daí foi ótimo. E fui fazer a prova também, muito sem técnica também, sem metodologia. E acabei passando para as demais etapas. E aí, não passei nas vagas, fiquei no cadastro. Mas aí, fui fazer o teste físico, fui fazer o teste psicológico, e aí, o exame médico. Foi todas as etapas. Quando o concurso foi homologado, as pessoas que estavam na vaga foram chamadas para o curso de formação e as pessoas que estavam ali no cadastro, como eu, ficou meio que havendo arvios aí. E aí, o tempo foi passando. E, assim, quando a gente inicia no serviço público, geralmente, a gente tende a querer dar uma descansada, a falar com os estudos. E comigo aconteceu. Eu entrei no serviço público, fiz esse concurso para carreira policial, fiquei no cadastro de reserva, e, enquanto não me chamava ali, tinha aquela incerteza de chamar e de não chamar. A gente sabe que um concurso carreira policial é um concurso também muito desgastante, né? Por conta das coisas que são feitas. E eu fiquei naquela chama, chama, não chama, mas também fui seguindo a minha vida, me afastei um pouco dos estudos, que foi mais ou menos durante um a dois anos. E aí, continuei trabalhando no cargo que eu já estava trabalhando, assumi funções gratificadas. Foi quando, no momento, assim, de auto-reflexão, durante... Quando eu fui deitar para dormir, eu parei e pensei, olha, é aqui que você quer ficar. Você acha que você não tem potencial aí para alcançar novos rumos, para assumir novos cargos? Foi quando eu resolvi retomar, de fato, os estudos. Sempre mirando na carreira policial, né? E aí, estava em época de sair vários concursos para a carreira policial, que era o concurso da Polícia Federal, o concurso da Polícia Civil de Alagoas, tinha também concurso para PM de Alagoas. E aí foi quando eu resolvi estudar de maneira mais organizada, né? Eu já tinha um cursinho de uma outra empresa, que não era do Estratégia, mas não me atendia bem em termos de qualidade, né? E quando eu falo em qualidade, eu falo em dois aspectos que, para mim, é muito importante, né? Que é a questão de organização da plataforma. Então, às vezes, eu procurava um determinado material e não localizava. Então, eu perdi há muito tempo. Por exemplo, eu queria estudar informática. Aí, um determinado assunto de informática, por exemplo, segurança da informação. Então, eu não achava as aulas de maneira tão fácil, né? E sem contar também o material de PDF. Eu não achava que era tão enriquecedor, porque eu estudava aquele material, depois ia para as questões e percebia que as questões cobravam muita coisa que não tinha no material, né? Então, isso foi acabando me estimulando e aí eu conversei com um amigo, que já estava mais inserido no ramo de concursos que eu, principalmente de carreira policial. Então, quando ele convenceu, olha, tem um curso de estratégia que é muito bom e todo mundo usa e ele vai atender justamente a sua necessidade aí, que é um PDF bom, poderoso, que você quer. Eu me inscrevi e aí eu comprei o curso, né? E logo assim, de primeira, eu achei a plataforma muito didática, muito acessível, né? Eu consegui localizar os cursos de maneira muito rápida e fácil. E quando eu fui acessar o material, as aulas também são com professores muito bem renomados. E o material PDF, que para mim era o que eu estava mais angustiado aí, atendeu as minhas expectativas. Então, eu consegui ter um material de qualidade para começar, de fato, a estudar de maneira mais eficiente. E aí, de maneira mais organizada, eu comecei a me preparar com o tempo para as carreiras policiais. E aí, veio também toda a questão da pandemia. E aí, foi um momento muito complicado na minha vida, porque eu tive um... O meu pai adoeceu durante esse período e ele partiu. Então, viver esse momento do luto em termos de concurso, para mim, era algo muito novo. Porque eu não conseguia retomar os concursos depois disso tudo, porque eu precisei me afastar para estar com a minha família, para estar com a minha mãe, com as minhas irmãs, nesse período. E aí, vieram vários concursos e eu estava ainda me organizando e não consegui lograr êxito, que foi no concurso da Polícia Federal, onde eu bati ali na trave, mas não consegui passar. Você fez PRF também? Não, PRF eu não fiz, porque o meu sonho era PF, então, eu estava meio que obstinado ali a estudar somente para PRF. Então, aí, eu fiz PF, fiz para Escrivão, mas não passei, bati meio que na trave ali na nota de corte, mas não passei. Mas aí, fiz o concurso da Polícia Civil também de Alagoas, não passei também, fiquei ali também na trave, tirei uma nota muito boa, mas a nota de corte também veio muito alta, tirei 87 e a nota veio 92. Mas aí, fiz o concurso da Polícia Militar e passou, e passei, dentro das vagas. Então, para mim, já era uma conquista excelente, eu iria me inserir no ramo dos concursos na carreira policial, que era a carreira tão sonhada, e a gente sabe que a Polícia Militar de Alagoas é uma das mais disputadas do Brasil. E aí, na União do Destino, quando eu estava me organizando para fazer as demais etapas do concurso da Polícia Militar, acabei sendo convocado para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, para o cargo aí, antes de ir muito perto de expirar o concurso, o governador resolveu nomear toda a reserva técnica do concurso. E aí, graças a Deus, os meus caminhos foram melhor trilhados aí, eu fui chamado para fazer o curso. E aí, eu fiz o curso durante todo o ano de 2022, na verdade, de janeiro até maio, mais ou menos cinco meses aí, e eu ficava naquela rotina de estudar para o curso de formação que a gente sabe que é muito puxado, a gente tinha provas de 15 em 15 dias, um bloco de provas extensos relacionados à nossa perícia, que é a perícia papiloscópica. Próximo do final do curso, eu me lembro até que eu estava entre um intervalo de uma aula e outra, saiu o edital da Polícia Científica de Alagoas. E aí, era aquele edital que realmente eu queria, que eu estava esperando há muito tempo, porque o último concurso que teve da Polícia Científica de Alagoas foi um concurso muito antigo, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2008. Então, para a gente que queria interessar que é completamente apaixonado pela perícia criminal, era uma oportunidade única e principalmente para mim que já era de Alagoas, que já sou de Alagoas. Eu tomei aquele concurso como uma grande oportunidade de eu poder ingressar no cargo de perito criminal e poder voltar, de fato, a trabalhar no meu estado. Porque, como eu estou trabalhando atualmente em Pernambuco, seria a oportunidade de poder retomar a minha cidade natal. Mas eu também vivi aquela dualidade ali, porque eu tinha que estudar para um curso de formação, que para mim era algo certo. Eu tinha algo certo ali, um cargo na minha mão, e eu tinha um curso vigente ainda que ia ter a prova e que eu precisava estudar. E aí, eu olhei o edital, vi que tinha duas vagas para perito criminal na minha área de formação. Na verdade, era perito criminal e eles englobaram diversas formações. Era de engenheiro, engenheiro agrônomo, engenharia de grimissura também, acho que entrou engenharia florestal e tinha outros cargos ali, tudo nesse mesmo bloco de cargo, do cargo de perito criminal. E aí, eu fiz a inscrição desse concurso e fui olhar o conteúdo programático, muito no pós-edital, e olhei que tinha muita coisa da parte específica que eu não havia estudado ainda, porque eu nunca tinha feito o concurso para a minha área de formação, mas eu percebi que toda a parte básica eu já tinha estudado, já tinha batido para a Polícia Federal e todo o material eu tinha estudado de maneira muito rica e muito sólida com todo o material do estratégico. Então, eu sabia que a parte básica eu estava muito forte e eu precisava também ficar forte na parte específica. E aí, o Estratégia chegou aí para suprir essa minha necessidade em termos do PDF, mas aí eu também tinha que dar conta do curso de formação, então eu fiquei meio que dividido ali. Aí o curso de formação terminou, eu terminei sendo o 01 da turma, então, por aí eu já vi que a minha eu fiquei bastante feliz e surpresa não esperava e agora eu, com o fim do curso de formação eu tinha meu tempo todo livre aí para prestar o concurso, o meu sonhado concurso aí da Perícia Criminal de Alagoas. E aí, eu tinha um tempo muito curto entre o tempo que eu terminei ali o curso e precisava me dedicar e a data da prova. Então, aí eu lembro que eu parei assim para pensar e eu falei, não, preciso otimizar meu tempo e a gente sabe que em concurso tempo é extremamente importante. Então, eu acessei a plataforma do Estratégia e eu falei, olha, assistir videoaula eu não vou conseguir ter tempo, então, o meu foco principal vai ser no PDF. Então, eu acessava o PDF do Estratégia, toda a parte do passo estratégico, toda a parte importante desse PDF, eu passava para um caderno meu, um caderno só específico para esse conteúdo que eu chamava até caderno de conteúdo. Então, eu criei basicamente uma pirâmide de conhecimento que a primeira parte da pirâmide seria esse caderno de conteúdos onde eu passava toda a parte que eu acreditava ser mais importante do PDF. Inclusive, o próprio PDF do Estratégia, ele já vem com as marcações das partes mais importantes. Tem a questão também do passo estratégico em que eu me utilizava muito dessa plataforma para poder focar que todo concurseiro gosta disso, é de focar no que realmente cai e não perder tempo. Então, eu passava tudo isso para esse meu caderno de conteúdo. Então, eu estava aos poucos criando toda a parte específica, principalmente, que era a parte que eu tinha mais dificuldade, eu estava fazendo isso. Então, eu estava criando um caderno muito poderoso de conteúdo das partes mais importantes que eu acreditava que ia cair na prova. Em contrapartida, não, concomitantemente a esse caderno, eu utilizava muito a plataforma de questões. Então, eu utilizava o banco de questões, utilizava os filtros que permitem que a gente faça a filtragem. Então, filtrava pela banca que eu sabia qual era, que era a Sebrasp, filtrava pelo tipo de questão que eu sabia que era certo ou errado e filtrava pelo conteúdo, pela disciplina e pelo conteúdo. Por exemplo, se a disciplina era específica, eu sabia que o conteúdo que eu tinha que estudar ali, que eu já tinha estudado, seria, por exemplo, de censureamento remoto, que era uma parte específica. Então, eu fazia esse filtro, apareciam diversas questões, a gente sabe que o banco é enorme, tem mais de, acho que é mais de 2 milhões de questões, eu já tinha lido sobre isso. Então, eu sabia que eu ia encontrar ali todas as questões que a banca tinha cobrado já em edições de concursos anteriores. Então, eu fazia essas questões, eu estipulei uma quantidade mínima de questões, eu acho que no começo, como eu estava muito atrasado ainda, eu resolvi fazer, eu acho que era 60 ou 70 questões, e depois, quando eu estava chegando mais próximo da prova, eu aumentei ainda mais. E aí, eu ainda tinha uma outra ferramenta também que eu utilizava, eu criava um caderno de erros. Então, tudo o que eu errava nas questões, eu passava para esse caderno, e não só o que eu errava, mas aquilo que eu acreditava que fosse importante. Por exemplo, a gente vai fazer uma questão, a gente acerta a questão, mas muitas vezes ainda acerta com aquela certa dúvida em um determinado conteúdo. Então, eu passava esse material que eu estava na dúvida ali, principalmente os conceitos, as classificações, porque a gente sabe que a banca gosta de explorar isso. Então, eu passava para esse caderno de conteúdos, e aí eu tinha três coisas que estavam me ajudando muito e estavam me enriquecendo de maneira muito rápida, que seria esse caderno de conteúdos que eu estava criando, seria o banco de questões que eu estava fazendo, estava praticando, e conhecendo, a gente sabe que a banca ela tende muito a repetir questões muito parecidas, principalmente quando o assunto é muito específico. A gente sabe que a banca ela acaba cobrando aquilo muitas vezes próximo do que ela já cobrou, então eu acabei conhecendo de fato a banca através dessa metodologia de fazer muitas questões por dia. E também tinha o caderno de erros que eu estava revisando ali, então esse caderno era tudo para onde eu ia eu levava esse caderno. Eu passei ele para um Kindle meu, então se eu estava na academia lá na bicicleta eu lia, se eu estava no banco na fila de espera eu lia, então assim, todo canto eu estava lendo ali porque se a gente está lendo, se a gente está praticando com nossos erros, a gente não vai repeti-los quando tiver a oportunidade de aparecer a mesma questão. E assim foi feito, e aí a prova ela foi remarcada só vingando três vezes, então acabei me beneficiando por conta disso. acho que a última marcação eles colocaram inclusive para a data da final da Copa do Mundo. E aí eu vou ganhar pelo menos mais um mês. E aí foi de diferente, a banca remarcou a prova para janeiro, e em janeiro eu fiz a prova, e aí eu fui bem tranquilo para a prova, a gente quando estava bem confiante, a gente quando estuda de fato e conhece, e a gente também acompanha os nossos gráficos lá no Estratégia, na plataforma, então eu percebi que eu estava começando a acertar mais questões, evoluindo, e isso acabou me dando mais confiança para ir para a prova, então eu fui bem tranquilo para a prova, e graças a Deus deu tudo certo. E também a parte discursiva, que eu não posso deixar de falar, eu sempre tive muita dificuldade na parte discursiva, então eu realmente tive que me debruçar sobre o curso de discursiva, do Estratégia, então aprendi de fato a interpretar os tópicos, os subtópicos da banca, saber, elaborar uma redação, colocar ali tudo o que você está pensando de uma maneira que a banca realmente quer que você cobre, utilizar os elementos de coesão também, de interligação entre parágrafos, e isso acabou fazendo com que eu tirasse uma nota relativamente boa na discursiva do concurso, o que me fez me manter dentro das vargas, então consegui gabaritar os tópicos e os subtópicos da redação que de fato me deixou feliz com isso, foi basicamente isso, esse resumo aí. Não, falou tudo, falou tudo, muito bom, Lincoln, assim, tudo que eu ia perguntar você já respondeu, excelente, muito bom, e assim, agora a gente vai finalizar, porque você já disse tudo, falou das dicas práticas, como foi que você estudou, o conteúdo, o método que você utilizou também, as ferramentas, mas eu queria que você deixasse agora uma dica pessoal sua de algo que você fez e deu certo, e você acha que outros concurseiros podem aplicar na roxinha de estudos, ou algo que você não fez e que você acha que outras pessoas fazendo podem conseguir e ser aprovadas em um concurso público dos sonhos. A dica que eu quero dar é em relação a questões, porque assim, eu lia muito, principalmente em depoimentos de alunos que foram aprovados sobre fazer várias questões e testar o que você está aprendendo nas questões. E eu sempre em vários concursos que eu fiz, eu não dava muita importância a isso que falava. Eu sempre preferi ir muito pelo conteúdo e depois quando estivesse próximo da prova eu ir para as questões. Isso acabava sempre me prejudicando. E nesse concurso eu resolvi fazer diferente. Eu, além de ter o material, de ter o meu caderno de conteúdos que eu ia estudando, principalmente as disciplinas novas, eu fui muito pelas questões. Então, eu acabei realmente aprendendo muito com as questões. Então, questões, é muito bom para a gente praticar, é muito bom para a gente poder conhecer como é que a banca aborda determinado conteúdo. quando faz uma questão a gente acaba aprendendo duas vezes. A gente aprende aquilo que foi colocado pela banca naquele certame, naquele concurso e a gente aprende também o conteúdo por trás daquilo. Porque quando a gente lê uma questão a gente vai atrás de que assunto é aquele para a gente poder entender mais. Então, assim, eu sempre lia muito os comentários dos alunos, lia muito os comentários dos professores, me ajudava bastante assim, principalmente da parte de classificação. Então, a minha dica que eu deixo é tenha uma plataforma do Estratégia desse banco de questões, aproveite, faça muito as questões, estipule ali um número mínimo para você fazer e aí tem a questão do app, do aplicativo, então leva para a academia, para o banco, vai praticando que com certeza o seu conteúdo, o seu rendimento vai acabar melhorando e não deixa desestimular. A gente sabe que a gente vai fazer questões muitas vezes e a gente acaba desanimando quando vê que não está conseguindo acertar, mas concurso é isso, a gente faz, a gente tenta e a gente com o tempo com certeza vai percebendo que os nossos acertos vão começar a aumentar. É isso, Lincoln, parabéns, parabéns mesmo pela aprovação, pela sua trajetória e obrigada mais uma vez por ter nos concedido essa entrevista, tenho certeza que quem assistir vai sair pronto para começar pelo menos fazer os estudos para o Concurso Público dos Sonhos. Obrigada. Agradeço o convite novamente. E para você que está do outro lado da câmera e assim como o Lincoln sonha e ser aprovado no Concurso Público dos Sonhos com o nosso material, o link de acesso está aqui embaixo na descrição comentando esse vídeo. Fique à vontade, navegue, como o Lincoln disse, nós temos diversas ferramentas que vão otimizar as preparações para você alcançar a aprovação no Concurso Público dos Sonhos, quem sabe ainda em 2023 ou que saia em 2024. Mas é isso, fique à vontade, navegue também pelo nosso canal, tem um grupo de bate-papos com diversos aprovados nos mais diversos concursos públicos. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau